Olá pessoal, como vocês estão? Como foi as férias? Acabou a folguinha, vamos embora estudar? Aqui eu sou a professora Márcia da Rede Municipal do Ensino de Pujuca. Em nossa aula de português de hoje, vamos falar sobre polissemia em palavras, polissemia de palavras em contextos. Vamos lá? O que é polissemia? A gente já estudou em algumas séries polissemia. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Aqui a tia colocou que polissemia, ele representa a multiplicidade do significado de uma palavra. Polissemia, do grego polis, significa muitos, enquanto o sema refere-se ao significado. Isso quer dizer que polissemia são vários significados de uma palavra. Vamos ver alguns exemplos lá na frente? Aqui a gente está vendo o seguinte, rede social. A gente ouve muito falar em rede social, hoje em dia, na nossa atualidade, na nossa casa. Rede social, neste caso aqui, ele está se referindo à internet, ao Facebook, ao Instagram, e entre outros. Já aqui, ele está falando sobre uma rede com muitas pessoas. Ele diz, aqui em casa, rede social é outra coisa. Então, rede social, ele também tem dois significados. Portanto, em um termo polissemico, é aquele que pode apresentar significado distintos. Para apresentar de acordo com o contexto que está se usando. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideias. Por exemplo, dependendo da ocasião, dependendo do contexto que está se apresentando, uma palavra, ela pode ter outros significados. Vamos ver nesse caso aqui, ó. Exemplos de polissemia. Esta minha vida é só trabalho. Ele está dizendo que a vida é só trabalho, só isso. Esse menino precisa de um trabalho. Esse trabalho que está se referindo, já está se referindo a outra coisa. Já está se referindo a um emprego, já está se referindo a um serviço. E aqui na outra frase, ele fala assim, o trabalho dele é só carimbar documentos. Ele quase não tem trabalho. Ele aqui já tem trabalho em duas funções, em dois significados diferentes. Quando ele diz trabalho em serviço e quase não tem trabalho, quer dizer que ele não está fazendo muita coisa. Aqui a gente tem outros exemplos para a gente entender melhor o que é polissemia. E agora nesse exemplo 1, a gente tem assim. A letra da música de Chico Buarque, ela é incrível. No exemplo 2, a letra daquele aluno é ilegível. O meu nome começa com a letra D. A gente viu que as letras, em cada frase, ela muda o seu sentido. Por quê? Assim como na frase 1, a palavra é utilizada como música, canção. Quando a gente diz assim, a letra desta música. Eu estou falando de uma letra, de música, de canção. Quando é que não significa a frase 2? Ele significa a caligrafia. A letra está feia. A letra está ilegível. Então, eu estou falando da caligrafia do aluno. Então, já mudou o sentido da palavra letra. E também na oração 3, ela indica a letra do alfabeto. Quando eu digo meu nome, começa com a letra D. Então, eu estou falando de uma letra específica do alfabeto. Já no exemplo 2, a gente vê. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. O seu João continua mudando, mandando bocas para a vizinha do primeiro D. Então, nessa outra frase, a palavra boca, ela já está mudando o sentido. E que tal se você calasse a boca? Quando a gente fala de calar a boca, eu estou falando já dos nossos órgãos, né? Da nossa boca, do nosso corpo. Então, a gente vê aqui, ó, que na oração 1, a boca da garrafa é a abertura do recipiente. E já na frase 2, a gente vê que é um sentido de provocação. Seu João continua mandando bocas para a vizinha. Então, quer dizer que ele está provocando, ele está soltando indiretas, ele está falando. Então, está falando, está mandando bocas, é um modo de falar. Então, não está falando propriamente da boca, né? Dele. E já agora aqui na oração 3, que ela é feita de reticência da parte do corpo. Ela dá referência à parte do corpo da gente. Não dá na nossa boca. Todos, no entanto, se relacionam com a função boca, abertura, fala, mas ela tem sentidos de fé frente. E nesse exemplo 3, ele diz assim, ó, a praia precisa, é, parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. E na outra frase, está dizendo que foi todo picado logo depois de pisar no formigueiro. E agora, quais são as formas de formigueiro que está falando desses exemplos? Quando a gente diz assim, ó, a praia parecia um formigueiro, quer dizer que estava muita gente nessa praia. A praia estava lotada, né? Tinha bastante gente. Quando ele usa formigueiro aqui, na mão, ele está falando que a mão está adormecida, que a mão está com algum problema. E quando ele diz que foi picado pelo formigueiro, né? Foi picado depois de pisar no formigueiro, quer dizer que ele realmente foi picado por várias formigas. Quando ele pisou na casa das formigas, né? Que se chama formigueiro. Nessa oração 1, ó, o formigueiro, ele tem um sentido de multidão, de muita gente. Já na oração 2, o sentido é de coceira, de formigamento, né? De adormecimento, de coceiro. E finalmente na oração 3, o formigueiro se refere à casa da formiga, à toca das formigas. Todos se relacionam com a ideia de multidão, de muito. Muitas formigas passando, dão a sensação de comichão, por exemplo. Então, eles estão falando de muita gente, muita formigueira, muito formigamento, muita coceira. Então, dá sinal de muito. E aqui nessa foto, a gente está vendo a palavra bananeira. A bananeira, que é uma planta, né? É o pé da banana, a bananeira. E aqui, a bananeira, que as crianças costumam fazer. Quem aqui já plantou bananeira? Isso aqui se chama plantar bananeira. Quando a gente joga a mão no chão, pula pra parede, né? Geralmente faz isso na parede. E fica lá de cabeça pra baixo. E as crianças chamam de pular bananeira. E a palavra bananeira, ela também tem duplo sentido, ó. Bananeira e a bananeira. Também é uma palavra polissêmica, né? E o desafio de hoje, né? Que está bem legal, bem interessante. O que é que a professora quer? Vamos lá? Que outra palavra polissêmicas você conhece? Vamos pesquisar algumas palavras que têm significado diferente? Eu quero que vocês procurem palavras que vocês conhecem, que têm duplo sentido. Que têm duplas maneiras de usar, né? Por exemplo, a manga. A gente tem manga fruta. Manga da roupa, né? E aqui no Nordeste, a gente usa muito o verbo mangá de alguém. Como rir de alguém. Pulando manga de mim. Então, está rindo de mim. Então, a gente sabe que a palavra manga, ela é polissêmica. Ela tem vários sentidos. E outras palavras também que você conhece, que têm vários sentidos. Vamos pesquisar? Pesquise alguma dessas palavras. Mostre para a sua professora da aula online. Leve para a sua escola, se tiver nas aulas. E mostre também para a sua mamãe, tá certo? As palavras que você aprendeu na aula de hoje. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula, se der, se quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho